Aproveite minha gente que uma noite não é nada Então vem agora, dormirá de madrugada Ô Maria, Senhor, Maria, Senhor Caralho na roda, caralho sozinha, sozinha É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom, é bom Viana! Viana! Bota aqui o meu pezinho, bota aqui o meu pezinho Bota aqui o meu pezinho, bota aqui o meu pezinho E o cachorro não morreu Não foi nada, não foi nada Ainda tá fraco Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá, não, bora Aproveite minha gente que uma noite não é nada Não tá, não tá, não tá, não tá, não tá, não tá Ô Maria, Senhor, Maria, Senhor Caralho na roda, caralho sozinha, sozinha A CIDADE NO BRASIL